Tiquinho, qual foi o medo que tu passou? Mas não a tocha. Medo de verdade, assim, aquele dizer, me fui. Se é que aconteceu, pode ser que não que aconteceu. Não tu pilotando, tu como passageiro. Acontece sim, é como passageiro. É, como passageiro. Depois tu conta uma com o comandante. Passageiro, não me lembro. Mas assim, na atividade, né? Aquela coisa, tu tá dirigindo, de repente o cara te corta a frente, tu leva aquele susto, né? No voo tem disso também. Principalmente na aviação agrícola, né? Ah, tem os rasantes. Tu fizeste quantos anos de aviação agrícola? Com cinco anos. Ah, aqueles rasantes que passam na freeway, de repente passa o avião na frente do nosso nariz. Era o que ele fazia. Anos a frio. Então, assim, sempre tem. E a que altura? A que era do chão? Ah, é de encostar as rodas na plantação até três, quatro metros de altura, né? Quinze metros de altura, dependendo do trabalho que está fazendo. Usava máscara, por curiosidade? Não. Não, não, não. Nunca usei, não. Não usei, não usei. Para dizer, quando tentei, aquilo me atrapalhou, me atrapalhou, me dá uma coceira no nariz, eu realmente não usei. Mas e tu já desceu? Tu desceu no rio uma vez, te lembra? Sim, sim. Como é que foi? Aquele foi, foi. Aquilo foi um susto. Aquilo aconteceu o seguinte, tinha água na gasolina, né? E daí parou o motor. Água na gasolina e avião? Mas como? Descuido, né? Descuido. Mas descuido o quê? Não era sacanagem de botar? Não, não, não. É que ele... Quando o avião fica muito tempo parado, digamos assim, com o tanque vazio, condensa o ar dentro do tanque e começa a formar uma gotinha hoje, outra amanhã e culmina aqui. E existia um erro de projeto do avião para eliminar essa água. E foi descuido também, meu... Mas aí, tu está voando e ele... Começou a falhar, começou a falhar e... E daí eu percebi que não ia alcançar a pista, né? Porque ele começa a cair. Ele começa a cair, a descer, a planar, né? Então, posei no banhado ali, atrás de umas árvores ali. Tu... Tu... Sobrevou lá, né? Sim, nós andamos lá. E nós já descemos na água também, ali em Canoa, se lembra? A água, aquele hidroavião... É uma situação bem mais agradável, né? É, não, foi tranquilo. Aquele era para bater na água. Mas, tá, a decisão era, eu tenho que descer ali no banhado. E aí? Mas se tu está na cidade, o que tu vai... Qual é a tua alternativa de escolha? Tentar descer numa rua... Bom, o que que acontece? Existe uma altitude de mina para sobrevoar. Área urbana, para que se te ocorrer algum problema desse, tu tenha altura suficiente para sair fora. Ah, então é por isso que os aviões não passam baixinho. Exatamente, exatamente. Já o helicóptero tem mais recurso, porque ele não precisa de uma extensão grande para posar. Ele posa num terreno, numa praça, né? Então, ele, inclusive, é permitido ao helicóptero voar mais baixo. Tu andas de helicóptero também, piloto? Sim, sim. Há quanto tempo? Mais de dez anos. E aquilo é uma sensibilidade, porque é um joystick, aquilo, né? É, bem sensível. Não é uma coisa de... É outro tipo de pilotoagem. Precisa uma atrocidade fina. Exatamente. Sensibilidade. É, muita sensibilidade. Por que tem tão pouco helicóptero no Vambuco, aqui na região? Não é um instrumento importante para as atividades econômicas? O Rio Grande do Sul tem uma... Em geral, o Rio Grande do Sul tem uma mentalidade antiaérea, né? O helicóptero, tanto o avião como o helicóptero, é um equipamento caro. O helicóptero mais ainda. A manutenção é cara. Então, as pessoas veem muito essa questão, né? Do custo operacional e de aquisição. Mas eu acho que é por aí a coisa. É mesmo? É, é, o custo. Vamos falar um pouquinho no livro, porque senão não vai dar. Tchê, quero mostrar essa capa aqui, tem que dar um close aqui. Me ajuda. Vamos dar primeiro na capa, depois na última página. Primeiro na capa. Eu faço sinal quando der, ó. Agora, virando, para aproximar um pouquinho mais, porque as fotos são um pouquinho menores. Posso chegar perto? Assim. Ok. Bom, são 580 páginas, em torno de 580 páginas. 680, perdão. Preço de quinto livro. Ele vai ser disponibilizado, o formato e-book, né? Por R$ 35,00. E esse, que é o empréstimo, né? Físico, vai estar em R$ 70,00. R$ 70,00 nas livrarias? Não, na Secretaria do Euroclube de Novo Hamburgo, a princípio. Ah, na Secretaria do Euroclube? Ah, sim, não vai ser. É na livraria, em princípio. É, digamos assim, é... Depende da aceitação, se houver uma... É, é uma situação, assim, que a gente não tem experiência nisso aí, né? Então, a princípio, lá no Euroclube, que o público que se interessa, né, por questões de aviação, está direcionado ao Euroclube ali, né? Claro. Por que a ideia de fazer o livro? Isso é uma série de informações, daqui a pouco, tu sentiu vontade de deixar, de contar. Não, eu tenho um amigo, ele é um sojicultor lá em Passo Fundo, vice-presidente aqui do Euroclube. O que que ele é? Sojicultor. Sojicultor. Soja. Ele é vice-presidente aqui no Euroclube. E usa, também, essa atividade de aviação agrícola. Sim, sim. E ele gosta muito de aviação, é entusiasmado, e já com alguma idade, então, ele iniciou a atividade, fazer curso e tal, é muito entusiasmado, gosta muito. E a gente conversava muito ali no ambiente ali do Euroclube, né? Contava histórias da aviação agrícola, o dia a dia. E ele começou, não, mas tu tem que botar isso no papel, tu tem que escrever. Eu digo, olha, o Hans, o nome dele é Hans, né? Hans Horner. Será, Hans? E foi que daí, em 2012, uma noite fria, chuvosa lá, comecei a escrever. Comecei, comecei pelo começo. Capítulo número um se chama O Começo. E, quando eu vi, era sete da manhã, eu estava escrevendo, me sorri, lembrança, assim, é bom, né? É gostoso. É um retrospecto da tua vida. Comecei a escrever. E tem uma ordem cronológica, sim. Tem uma ordem cronológica, sim. E chegou um momento que eu disse, não, espera aí, isso aqui está ficando muito grande, eu tenho que parar, tenho que parar. Então, as coisas se definiram quando eu parei com a atividade de aviação agrícola. Termino o livro. Ah, deu, deu certo. Até deu espaço, se gostarem, deu espaço para escrever o resto, né? Que bom. Como é que a pessoa que quer comprar esse livro? Ou porque tem um filho que quer fazer o brevê, ou porque o filho está fazendo o brevê, ou porque a pessoa sempre sonhou em ser aviador e nunca fez. Tem muitos casos de pessoas que hoje manifestam assim. O Hans Horner é um... É mesmo. Ele começou a fazer o brevê jovem. A mãe dele, ele é alemão. Ele é alemão. Pelo nome. É, é. Mas assim, nasceu na Alemanha, né? Sim, nasceu na Alemanha. E a mãe dele disse, não, tu não vai ser piloto. Sim, medo da guerra. E ele, então, ficou com aquilo, né? Pela volta, trancado e depois já com idade, com condições financeiras bem favoráveis. Então, ele botou para fora isso, começou a fazer o curso, comprou o avião. Tem dois, dois, inclusive. É, aí é mais fácil. Pessoa maravilhosa. Vou fazer o brevê aí, vou comprar um avião. Não, vou comprar dois. Pois é, isso é uma boa, né? Quanto custa um avião de quê? Esse da Cinde? Ah, isso. Não, mas para ter uma base. Tem gente que não... É mais, digamos assim... 500 mil, tu compra um avião? Sim. Bom, uns 50 mil, tu compra... Não, mas aí ele sai assim batendo o asa. Não, mas é avião, né, Léo? É avião. 50 mil a 50... 50 mil? A 20 milhões de dólares. 50 mil, cabe uma pessoa só? Sim, não, tem, tem. Tem? Sim, tá. Tá bom. Mas, falando um pouquinho do livro, ele tem, assim, são capítulos, episódios, assim, bem curtos, né, não muito longos. Tu fala quem construiu o Aeroclube, essas pessoas que tiveram o Bertilo, o Raro, aquelas figuras maravilhosas, né? As pessoas todas. É, eram aquelas duas pessoas que estavam ali no comando, né, do Aeroclube. Quando eu era guri que ia lá e xaropeia eles lá. E marcaram muito, né, o Raro, o Bertilo, marcaram muito, assim, a nossa participação. E o Luizinho? Luizinho, Luizinho, Luizinho também. Luizinho era o... Era aquela... Esse Luizinho é um fenômeno. Há uns anos atrás ele caiu 2 mil metros. Houve uma colisão de dois aviões. Não estava o instrutor com o aluno e o instrutor com a lua. E eles bateram a 2 mil metros de altura. Os três morreram. O Luizinho levantou e saiu caminhando. É isso. Uma coisa inacreditável. Não estraga, tá no livro. Não estraga. Ah, tá contado aqui. Uma coisa é um fenômeno. Até hoje ninguém consegue explicar. Ele não se machucou assim, um arranhão. Ele não ficou com dor na perna. Ele ficou. E os outros aviões se destroçaram. E ele acabou. É uma história interessante para ler aqui. Outra hora nós vamos voltar. Quando evoluir essa coisa, dessa hospedagem temática, né, com o pessoal da aviação. Quando tiver as primeiras medidas lá no Aeroclube, também como estruturar isso. Porque a ideia é, mora no sinfonia e atividade no Aeroclube. Voltaremos aqui para explicar melhor como é que vai ser. Obrigado, Altair Ribeiro. Muito obrigado. Obrigado, comandante Feijó. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado. Um abraço. Beijo para todos. Tchau. They say the neon eyes are right on Broadway They say there's always magic in the bad way Abertura